Viver assim E se pudesse eu E te prendia em mim E não te soltava nunca mais Mas eu Mas eu Vou esperar amanhecer De novo Outra chance E dividir meus sonhos com você Mil desejos Fantasias No tempo certo Pra acontecer Pra acontecer Nos pianos Tudo forte Viver assim Tão perto E tão distante de mim Não dá Parece surreal Às vezes vejo o que vem Às vezes vejo o que vai Não dá Tá fora do normal E se pudesse eu E se pudesse eu E te prendia em mim E não te soltava nunca mais Mais eu Mais eu Vou esperar amanhecer E de novo Outra chance E dividir meus sonhos com você Mil desejos Fantasias No tempo certo No tempo certo Pra acontecer E de novo Outra chance No tempo certo Pra acontecer Mil desejos Fantasias Num tempo certo Num tempo certo Pra acontecer Pra acontecer Pra acontecer Viver assim Tão perto E tão distante De mim